Em Governador Vladares, a polícia localizou o dono de um carro que se envolveu em uma batida de frente contra uma moto no bairro Ilha dos Araújos. O motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. É brincadeira, viu? A reportagem está aqui, pode balançar. A imagem impressiona. O carro branco segue e atinge de frente a moto na qual estava um homem e a namorada. Esse acidente aconteceu na Avenida Rio Doce, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Vladares. A motocicleta estava sendo conduzida na Avenida Rio Doce, quando ela foi colidida ali de frente, frontalmente, por um veículo que vinha na contramão de direção. Esse veículo que causou o acidente, ele não prestou socorro e evadiu do local imediatamente. De acordo com o policial, o motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez. Ele alega que fez uso de bebida alcoólica. Tem imagens que mostram tanto o momento do acidente, o momento anterior também o veículo vinha em zigue-zague pela Avenida Rio Doce, o momento da colisão, e também tem imagens que foram levantadas pelas equipes do indivíduo chegando na sua residência, apresentando sinais de embriaguez. Militares fizeram buscas na região e conseguiram localizar o veículo estacionado em uma rua, no mesmo bairro onde aconteceu o acidente. O dono do carro foi preso. Desde o momento do acionamento do acidente, a polícia militar iniciou o rastreamento, perdurou por toda a noite, madrugada, e culminou na prisão do autor e a apreensão do veículo. Ele poderá responder pela embriaguez na condução do veículo, causando esse acidente, pela omissão de socorro e por abandonar o local de acidente. Obrigado. Obrigado.